O Jesus Meu amor, quanto me amaste, quanto me amaste. Meu amor, quanto me amaste, quanto me amaste. Tu recebeste os esmiños da soberba de mi, para que receba a mi traje de mi. Tu recebeste os asuntes da luxúria de mi, para que receba o amor e a pureza de ti. Tu foste de la pareja desfollado por mi, para que receba a mi traje de ti. Meu amor, quanto me amaste, quanto me amaste. Tu recebeste os esmiños da soberba de mi, para que receba a mi traje de ti. Tu recebeste os esmiños da soberba de mi, para que receba a mi traje de ti. Tu recebeste os esmiños da soberba de mi, para que receba a mi traje de ti. Tu recebeste os esmiños da soberba de mi, para que receba a mi traje de ti. Foste crucificado por mim, para que eu receba a salvação de ti. Me recebeste a porte de mim, para que eu receba a salvação de ti. Me recebeste a sepultura de mim, para que eu receba a salvação de ti. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste, quando me amaste. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste, para que eu receba a salvação de mim. A ti mesmo, a mim, a mim, me amaste. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste, quando me amaste. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste. Oh, Jesus, meu amor. Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste. 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 Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste, eu receba a salvação de mim. Um forte que a parede está despojado por mim Para que receba a minha igreja de mim Senhor Jesus, meu amor Quando me amaste, quando me amaste Tu recebeste o feo e o vinagre de mim Para que receba a minha igreja de mim Tu recebeste o desprezo os insultos de mim Para que receba a minha igreja de mim Tu recebeste os pregos e alanzada de mim Para que receba a minha igreja de mim Senhor Jesus, meu amor Quando me amaste, quando me amaste Tu recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que receba a minha igreja de mim Tu recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que receba a minha igreja de mim Tu recebeste a sepultura de mim Para que receba a minha igreja de mim Oh, Senhor Jesus, meu amor Quando me amaste Quando me amaste Por que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Por que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Amor que eu te amaste Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Para que recebeste o desprezo a minha igreja de mim Oh, Jesus, meu amor, quando me amaste, quando me amaste.